Olá pessoal, aqui é FarmGamer Portugal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo Desta vez viste o vídeo do segundo episódio De... 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 Ok agora com esta uma suéter fixe, pode ser esta aqui, agora umas luvas fixe, tá, vai fazer tipo um chapéu ou tipo isso, ah faltou, pera aí pessoal, só vai já cair, tá, coletes utilitários, tá aqui. Vou meter aqui umas calças fixe, umas bermudas, calças esportivas pode ser, vamos meter aqui umas calças esportivas fixe, vamos meter estas aqui fixe, tenis de skate, vamos meter estas, e a pessoal vai sair, pera aí deixa eu meter mais luvas então mais, vai ser estas aqui, tá pessoal, vamos fazer aqui um, um leite snack com meter, o máscara de proteção química, com óculos, pera aí, deixa eu ter aqui uns óculos fixe, vou meter, isto aqui é casual preto, fica fixe. Agora eu venho aqui gravam, não é, trajo salvos e vamos gravar aqui, vamos ter atrás, vamos meter, vamos meter, glitches, glitches, vamos meter assim, glitches, ficou que ela tinha qualquer coisa. Tá, o que vocês vêm a fazer agora pessoal é virem aqui, como já fiz o trás, virem aqui, e meter um trás de macacões, macacões, e eu que já tenho isto aqui vou meter, este eu estou em casa, ok pessoal, não estou numa loja, senão não tinha opção de comprar. Vocês vêm aqui e fazem técnica da cama, que é ligar, ter aqui um serviço do Lester, e isso tudo, e como já tenho ali, vou jogar aqui corrida. Ali é o serviço do Lester, e vou iniciado, tá, agora vamos esperar aqui um bocadinho na cama, e eu já me lembro qual é atrás, ah, agora já me lembro qual é. É um que diz aqui, glitches, não é bem glitches, é LTHCH, vamos aqui, pessoal, se querem ver mais um episódio desta série, metem um gostinho, ok, favoritem o vídeo e partilhem nas redes sociais, para ajudar também na divulgação do canal, vamos esperar aqui um bocado, pessoal, e eu vou trazer mais glitches, ok, assim, tipo, como meteram mal os assaltos, já era para trazer, mas que não tinha aquela cena, estão a ver, e não existe, acho, e não existe, porque não estamos na versão 1.29, espero que não venha uma atualização em breve, porque assim eu faço o glitches, tá, deixa, vamos entrar aqui na missão, ok, pessoal, o que vocês vão fazer agora é meter o traje que tinham, ok, e eu vou, por exemplo, venham aqui e metem este traje, ok, fica assim, agora saem da cama, e tcharam, vai aparecer um, a vossa máscara, vocês querem, então, exato, pessoal, estão a ver, vai ser um máscara, depois já se salvar o traje, mais nada, depois vêm aqui e salvam o traje, até aqui, até atrás de talgos, e vou guardar aqui, ok, ok, pessoal, tá, como vocês podem ver, mais um glitches aqui de customização, se vocês gostaram do vídeo, metem um gostinho, para ajudar na divulgação, e continuamos esta série, com esta série, favoritem o meu vídeo, partilhem nas redes sociais, subscrevam o canal, e à próxima, pessoal, fui, tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau.